Eu quero contar pra vocês que a Polícia Federal vê abuso de poder no Google e no Telegram contra o projeto de lei das fake news. A corporação finalizou o inquérito nesta quarta-feira e concluiu que as ações das companhias de tecnologia questionam a ética comercial e também demonstram abuso de poder econômico, manipulação de informações e possíveis violações contra a ordem consumerista. A Polícia Federal apontou que o Google forneceu resultados de busca enviesados que influenciavam negativamente a percepção dos usuários sobre o PL dos fake news e também foi atribuída a veiculação de mensagens contrárias ao texto em sua tela inicial. E a PF apontou que o Telegram Brasil utilizou sua plataforma para disseminar informações falsas e distorcidas sobre o PL. Lembra a nossa audiência que quando esse assunto começou a ser debatido lá no Congresso com a possibilidade de punição muito intensa das big techs, houve uma publicação em que você acessava ali o Google e já aparecia na página o que era aquela proposta e de certa forma o que a empresa pensava sobre aquele PL. Está aí o resultado. A Polícia Federal dizendo então que de alguma forma Telegram e Google cometeram irregularidades. Gustavo Segret. Eu não sei se cometeram, provavelmente sim, porque eles tinham a fortaleza da plataforma. Sim. Mas a minha dúvida seria a seguinte, imagina, tira o Google, tira a Telegram e coloca o nosso programa. Aí começa com uma tarja, nós falamos sempre a verdade, somente a verdade e tudo que você ouvir em outro lugar é mentira. A pessoa vai falar que está nos assistindo e fala, o que é isso? Vocês estão de brincadeira, né? Eu não preciso assistir, não preciso ler, ninguém obrigava ninguém a ler o texto inteiro. Então, talvez seja a fortaleza da possibilidade da expansão dessa sua opinião. A única dúvida que me deixa é por que não tinha mais fácil o direito da réplica, que é uma forma muito simples de contrapor duas visões, como você muito bem faz aqui. Coloca todas as visões e a nossa audiência escolhe qual é o caminho. Ninguém está obrigando a ninguém a acreditar. Nesse caso particular, também não. Era só ler ou não ler. Se eu tenho título e não me interessa, não leio, pulo. O que a plataforma colocar, não me interessa. E, Perna, eu quero saber o que você pensa sobre esse argumento aqui do Gustavo Segret, nesse caso envolvendo a Google. Nessa última parte eu concordo, o argumento dele é correto. Ou seja, o outro lado deveria ter também a possibilidade, porque veja... De usar a plataforma da mesma forma. Porque a gente não está falando, por exemplo, enfim, de um mercado onde você vai comprar um pacote de arroz aqui ou você vai comprar no concorrente. Não é assim. A gente está falando... Quando a gente fala, por exemplo, em Google, nós não estamos falando em mercado concorrencial. A gente está falando em praticamente algo que é, enfim, o monopólio. O monopólio da pesquisa. Exatamente. Então, é muito grande. Então, eu acho que, por conta dessa especificidade, ele deveria, sim, proporcionar ao outro lado o seu direito de contra-argumentar. Inclusive com indicações. Porque você vai abrir. Primeiro vai o meu. Quem abriu a plataforma não sabe se o seu argumento está lá também. Então, abriu, tem o meu. Mas, olha, o do Evandro está ali ao lado. Você pode clicar aqui. Tem que ser meia-meia. Tem que ser tela dividida. Agora, então, eu acho que eles erraram nisso. Não sei até que ponto cabe algum tipo de indenização, reparação, mas, enfim, algum tipo de punição. No caso do Telegram, eu acho que, além disso, o Telegram, muitas vezes, ele negou a justiça eleitoral, por exemplo, informações básicas do tipo, quem é o seu interlocutor aqui no Brasil. Não tinha isso. Fala, Gani. Eu acho que também tem uma questão metodológica aí. Porque, geralmente, os perfis de direita, os formadores de opinião de direita, eles têm muito mais relevância nas redes sociais. Mas, eles dominam, né? Até o Piper não reconhece isso, que a direita não é abraçada nas redes sociais em relação à esquerda. Então, é claro que eles vão ter muito mais views. E aí, o Google, o algoritmo, vai colocar a opinião. Porque é assim que funciona o Google. Quanto mais relevante você é, quanto mais seguidores você tem, você vai lá em primeiro na busca. Isso é natural. Agora, o que eu recomendo? Que vá lá na íntegra do projeto. Agora, só é o que faltava. Você não tem nem o direito da empresa também se defender. Então, primeiro, houve manipulação no algoritmo? Não sei se houve. Porque tem essa questão estatística mesmo de priorizar quem tem mais seguidores. E, nesse caso, pele das fake news, houve uma reação muito contrária da direita. E, segundo ponto, o Google, o Telegram, eles têm essas armas para poder se defender de abusos da justiça. Que ponto de vista que você tem nesse tema, hein, Luiz Felipe Dávila? Acho que a gente tem que olhar duas coisas aqui. Uma é o que o Segre bem colocou. Você acha que uma publicação está com opinião, você quer ter outra opinião, abre espaço para outra. E aí, está tudo resolvido. O problema é que eu vejo que, nesse caso, houveram duas infrações. Primeiro, é cercear a liberdade de expressão. As empresas têm direito de se expressar. Por mim, elas têm direito de expressar a sua opinião, o que elas acreditam, o que elas não acreditam. E elas manifestaram o contrário a um projeto de lei que estava vinculando. Então, primeira coisa, tem total liberdade garantido no artigo 5º e no artigo 220 da Constituição. E jamais poderia ter tido a reação que o governo teve. Segundo ponto, foi depois a atitude do ministro da Justiça, ao chamar as empresas lá e praticamente... E isso sim é extorsão. Quase que extorquia as empresas, que expulsá-las do Brasil se não parasse com aquilo. O que é o abuso de poder total. Então, e o abuso de poder lá do governo? Não tem investigação? Aquilo sim é abuso de poder. Você chamar as empresas e dizer que se continuar publicando esse tipo de coisa, a gente vai expulsar você do Brasil? O que é uma coisa que é unicamente uma manifestação de opinião e de pensamento em relação a um projeto de lei? E isso? Não vai ser investigado? Então, assim, são duas coisas. Tem que ter igual espaço para as opiniões distintas. Tá aí o que o Segredo falou, é isso que tem que ter feito. Isso é a medida mais simples que tem no mundo para fazer. Segunda coisa, houve-se incerciamento da liberdade de expressão, de opinião e de pensamento de empresas e de grupos e de pessoas que discordavam do PL. E terceiro, teve abuso de autoridade ao chamar os representantes dessas instituições e querer dar uma dura que você não parasse de fazer aquilo que eles iam expulsar do país, que é quebrar a empresa no Brasil. O que é um total absurdo. Isso é coisa de ditadura, não de democracia. Agora, eu quero trazer uma certeza aqui para a nossa discussão. Isso aí praticamente enterrou essa discussão com força, né? Porque depois de toda essa repercussão, o Congresso resolveu ficar quietinho, quietinho em relação a essa proposta. Não, mas mudou a redação, mudou a redação no PL. Exatamente, mas naquele momento foi praticamente tipo assim. Sim. Né, Congresso, ó. O que mostra o peso da opinião pública, ainda por meio das redes sociais. Exatamente. Então, a opinião pública, ela tem que continuar fazendo barulho porque tem efeito. Não tem nada mais poderoso do que esse peso invisível da opinião pública. É isso, exatamente o que eu quero ressaltar. A discussão veio. A repercussão aconteceu. Houve essa história da publicação dos textos aí nas plataformas. Isso aí explodiu. E aí, de repente, o Congresso falou, opa, talvez não seja bem assim que a gente deva debater esse tema aí, Gustavo Segret. Mas aí você vê, se o projeto tivesse sido bom e as plataformas tivessem colocado esse texto, você acha que isso teria evitado a aprovação da lei? Só porque o Google e o Telegram colocaram uma nota? Mudou a lei? Não. Isso foi mais um assunto que foi refletido pela sociedade, pensando, se essa lei passa, a minha liberdade de expressão vai ser comprometida. Então, as duas pautas, tanto do Google quanto do Telegram, foram mais um ponto. Não foi o motivo. Foi mais um motivo. Porque, nesse sentido, então, eles tinham, claro, um poder enorme, gigantesco, de atingir um monte de gente. Mas, de novo, eu, por exemplo, não quero usar o Google, eu sou outro navegador, por exemplo. Você pode usar qualquer navegador e colocar aí o que você quiser e você vai ter um navegador de busca igual. Não precisa de Google somente. Então, era simples. Não gosto do que o Google coloca, boa no outro lugar. Da mesma maneira, a gente não gosta do que nós estamos falando, muda de canal. Então, vamos lá.